Lá faz muita falta, sim senhor? O que é muito bom para me bronzear Tenho o meu rádio portátil e o biquíni encarnado Que também está no meu rosto E como é tão bom de ver, não podia esquecer Os meus olhos de sol Te levo para chorar Sem ninguém ver Para não mudar A perceber Para ocultar O meu sofrer Pois eu sei que te hei de encontrar Talvez tenha estado à beira-mar Com o outro ao lado E eu vou pensar É tarde a chorar É tarde a chorar É tarde a chorar É tarde a chorar Pois eu sei que te hei de encontrar Talvez deitado à beira-mar Com o outro ao lado E eu vou pensar É tarde a chorar Vou chorar Para o outro ao 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 ao